Supervídeo Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá, Pisconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. E nosso parceiro repórter internacional, Henrique Varadão, nos traz uma preciosidade do teatro, do teatro musicado. Isabelle Felipe, Isabelle, uma excelente atriz, cantora, trabalha até hoje, e é força dessa mulher. Henrique, é com você essa preciosidade. No espaço cultural, gente carioca, estou ao lado da atriz, da rainha das vedetes, Isabelle, minha querida Isabelle. Oi, é um prazer estar aqui nessa festa muito bonita. Infelizmente, não vi num trajo de vedete, né, que hoje eu represento as vedetes dos anos 50 e 60. E eu sempre digo, não estou tirando coroa de ninguém, porque na época eu participei do programa de grandes atrizes e grandes atores, né. Então, me faz muito feliz em carregar a vedete. Mas uma coisa, a vida de vedete no Brasil, principalmente na época do jogo, até os anos 60, mais ou menos, era uma vida que era tida como glamourosa, como espetacular, dos grandes musicais, dos grandes cassinos, conforme eu falei, até então. E depois, o que foi feito da vida das tradicionais vedetes, a partir da vedete número 1 do Brasil, nossa querida Virginia Lani? Com certeza. Continuou por um certo tempo, né. Foram pra TV, é isso? É, foram, de vez em quando, aparece na novela, né. E a gente sempre tem contato, né, com a vedete, né, outras morrem, né, infelizmente. E eu estou carregando elas comigo. Estou representando. E eu canto, faço teatro, e quero estar, era pra mim estar fantasiada. Mas eu não sabia se vinha alguém com fantasia. Eu me limitei a não vir com fantasia, mas eu sempre boto vedete. Até pra cantar mesmo. Bom, agora do teatro, de uma maneira geral, o que você já fez, ou o que você ainda tem vontade de fazer na sua carreira? Olha, eu tenho vontade de fazer, começando por mim, uma peça. Mas, infelizmente, ainda sempre tem um probleminha que me faz eu gastar do outro lado e não faço. Mas vou fazer uma peça, se Deus quiser e Deus quer. E já fiz o Chacrinha, que é muito, de vez em quando, no retiro dos artistas, né. Onde tem muitas vedetes, né, Isabelle? É, é, hospitalizada, né, outras lá fazendo repouso. E sempre estou desatando os nós, estou bem, participo com outro diretor. Agora eu estou um pouquinho parada, porque eu fiz uma cirurgia de olhos, né. E estou pra voltar novamente àquela luta. Mas todo mundo pede o Chacrinha, pra você ver como é querido o Chacrinha, né. A gente faz peça nova e, não, quero Chacrinha. E só fica no Chacrinha. Só que a gente sempre está modificando os personagens. Então, nunca fica parecido. Então, com isso, o pessoal sempre quer Chacrinha, Chacrinha, Chacrinha. Chacrinha, 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 Chacrinha. Rita Pimenta já é freguesa do programa. A gente conhece ela cantando e encantando. Mas tem o outro lado da meia-noite. A Rita também é professora de educação física. Olha que é o outro lado que ela trabalha muito. Rita, você tem essas dualidades, né. Você é uma professora e ensina a movimentação. É muito importante, não é? Com certeza, com certeza. Bem, tudo bem com todos? Um abração pra todo mundo. Bom, a atividade física, eu costumo falar, Resc, que é um instrumento transformador na vida do ser humano. Não só física. A gente pensa a atividade física ficar bonito, ficar sarado. Mas a atividade física, ela ajuda mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Mentalmente, o que? Oxigenando o cérebro, transformando os pensamentos, a pessoa fica mais positiva, mais alegre. Em termos de emoções, às vezes a pessoa está chateada, vai caminhar, faz um alongamento, se movimenta, já muda aquele sentimento. E fisicamente os benefícios são imensos. Tudo funciona melhor. Intestino, é claro, que é a atividade física acompanhada com uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Existe algum limite de idade? Olha, o limite, por exemplo, a educação física. Na escola, é muito importante a criança começar já, assim que entrou na escola, já começar, na minha opinião, a ter educação física. Porque na escola, a educação física, ela funciona como um... pra polir o caráter da criança, pra ajudá-la a entender várias coisas. Enfim, na escola. Então, seis anos, já seria, ela começaria com esporte, iniciação a futebol, ao vôlei, ao basquete, né? A própria corrida, o atletismo, que é muito importante. E depois, é claro, acompanhando na vida do adolescente, que é excelente, na fase madura e na terceira idade, nem se fala. Então, não tem restrições. As pessoas muito saradas, às vezes, usam bomba, que é contra qualquer preconceito, qualquer preceito, né? Que deve ser um remédio, um anabolizante que chama, né? Isso é totalmente condenado, né? É, com certeza, né? É o que eu tô falando. A atividade física não tem nada a ver com a beleza excessiva. Eu costumo dizer que a atividade física, ela proporciona vários benefícios ao ser humano, e o último é a beleza. O que acontece hoje, no nosso dia a dia, é que as pessoas colocam a beleza na frente. Então, meio que banalizou a atividade física. Vou pra academia, vou ficar sarado, vou ficar bonito, e vou tomar um anabolizante, vou tomar uma injeçãozinha aqui, não é por aí. Isso não é saúde. Estar saudável é você fazer o teu corpo se movimentar bem, e você ter uma qualidade de vida excelente. E isso é estar saudável. A parte, assim, que envolve remédios, anabolizantes, realmente não tem nada a ver com vida saudável, não tem nada a ver com educação física. A mulher perde a feminilidade, às vezes, né? Por que aquela coisa tão sarada? Existem pessoas que você vê até na rua, que excesso de ginástica, excesso de anabolizante, o que é aquilo? Olha, Rés, que a partir do momento que a musculação é usada, com esse objetivo, que é o objetivo de ficar sarado, esse termo, né? Então, assim, com o uso desses anabolizantes, desses transformadores, assim, do músculo, o que acontece? Mexe com todo o metabolismo. A pessoa, às vezes, pensa, é só para crescer um músculo, é só para enrijecer um glúteo. Não é. Ele vai mexer, sim, com os hormônios, principalmente, vai mexer com o fígado, com o intestino, o suor, o odor do suor é diferente. Então, assim, na verdade, ele estraga todo o organismo do ser humano. Ele fica bonito por fora e estragado por dentro. E mais à frente, ele vai ver os resultados. Porque muitas pessoas usaram anabolizantes durante anos e depois tiveram problemas sérios, ósseos, problemas musculares, problemas dos órgãos, que começam a ter defeito de funcionamento. Nós temos uma máquina perfeita que se chama corpo humano. Para que a gente vai estragar essa máquina, né? Agora, sem academia, a pessoa pode fazer esses exercícios todos ou não? Não deve. Olha, eu costumo dizer que... Sem um profissional, no lado. Ah, sem um profissional, jamais. É importante você ter o seu crefe, né? O profissional de educação física que for cuidar de você, é importante você pedir a ele para a tua segurança. O crefe, que é o Conselho Regional de Educação Física, que é a habilitação nossa, não se pode dirigir sem a carteira de motorista. Nossa habilitação é o nosso crefe. Então, é importante o aluno ter essa segurança. E tendo um profissional de educação física ao lado dele, ele pode praticar atividade física sem limites. Ele pode praticar na praia. Aí, é claro, aquele profissional, ele vai fazer uma avaliação para saber em que estado está. Aquela pessoa que vai começar, vai formar uma... Como é que eu posso dizer? Um trabalho para ela específico. E aí, ela pode trabalhar na praia, pode trabalhar numa praça. Não importa. Não necessariamente tem que estar dentro de uma academia usando aparelhos de musculação. Essa não... Não necessariamente tem que ser assim. O nosso telefone já está tocando. Olha aí. Viu a sua imagem. Ela hoje está como professora, não como cantora. Mas qualquer atividade é bom, né, Rita? Com certeza. E a música também faz parte da atividade física. O meu... Está vindo o meu DVD aí, daqui a pouco mais, resgatando minha autoestima, que vem com as minhas músicas. A Vou Malhar, que eu chamo da Melô da Saúde. A música, ela alegra, ela puxa para cima. Tocou no programa. Isso, ela tocou no programa. Então, assim, música e atividade física estão juntos. É muito gostoso. Com certeza. Saúde é o que interessa? Como é que é? É. Eu digo que... Paulo Cintura fala, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? Eu digo que a saúde é o bem maior que um ser humano pode ter. Conserve a sua. Obrigado, Rita. Tem algum telefone para contato? Com certeza. Meu blog, www.resgatandominhaautoestima.com. E o meu telefone, 2275-8348. E-mail, autoestimapimenta, arroba gmail.com. Só como cantora e professora de educação física, hein, gente? Agora, uma voltinha. Olha o corpinho. Olha o corpicho. Pois é. Rita Pimenta é Gente Carioca. Esse é meu rinco. Eu assisto Gente Carioca com Fernando Rasqui. Eu assisto Gente Carioca com Fernando Rasqui. Oh, yeah.